Educação é gente que faz, é gente que fez, é gente que faz, faz, faz Educação é gente que faz, ele já fez bom e vai fazer muito mais Rondônia quer crescer, quer deslanchar a mil Pra avançar bem mais e ser o grande orgulho do Brasil Confúcio já provou que é experiente e capaz e que só ele é que vai fazer melhor, fazer mais Rondônia, minha Rondônia, Rondônia quer o meu amor Rondônia quer Confúcio, eu sei, então Confúcio vai ser o nosso governador Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, porque Rondônia é meu grande amor Eu vou de Confúcio, eu tô com Confúcio, Confúcio é novo governador O adesivo no peito sente a energia no ar Confúcio de novo eleito, o sonho vai se renovar O que começou a ser feito, precisa continuar Para fazer bem melhor e direito é 15 Confúcio, eu quero votar Rondônia quer minha paixão, Rondônia quer o meu grande amor Rondônia quer Confúcio, mais uma vez governador Rondônia quer minha paixão, Rondônia quer o meu grande amor Rondônia quer Confúcio, mais uma vez governador Tá muito mais perto da gente, sabe os problemas daqui Confúcio é mais competente, é honesto e vai prosseguir Rondônia no caminho certo, mais desafio vem aí Sei que com ele tem novas conquistas, é 15 Pra você progredir É 17 pra cá, é 17 pra lá, é 17 em todo lugar É 17 pra Rondônia e o Brasil mudar De verdade, 17 é felicidade Mudar de verdade, 17 é felicidade